Olá, eu sou Inês Tereza Lira Gaspar da Costa, sou professora da Faculdade de Ciências Contábeis e estou aqui como doutoranda do curso DMMDC, doutorado multi-institucional, multidisciplinar em difusão do conhecimento. Sou orientanda do professor doutor Gustavo Bittencourt e estou aqui para apresentar uma discussão a respeito dos impactos do Covid na economia brasileira, na economia e na sociedade brasileira. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que perguntar, na verdade, é se essa o cenário que recebeu essa pandemia foi um cenário em que já existia uma crise ou uma tendência recessiva ou de recuperação. Como é que estava isso antes da pandemia? A nível mundial, o mundo estava se recuperando da crise de 2008. Então, a gente ainda estava patinando nessa recuperação quando veio a pandemia. A pandemia, essas crises externas, elas são muito fortes porque elas retiram a certeza, aumentam o risco. Isso significa o que? Paralisa. Paralisa qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de desenvolvimento das forças produtivas. A demanda fica efetiva, fica retraída. Então, você já causa um cenário de recessão antes da pandemia, durante a pandemia. E para salvar vidas, você precisa restringir movimentos de capitais, restringir movimentos comerciais, mercantis, financeiros, e você aprofunda a própria crise que a pandemia causa. Então, nós estamos frente a um dilema, né? Um dilema de salvar vidas ou recobrar a economia. Não existe para mim esse dilema. O dilema é salvar vidas. Não existe para mim esse dilema. O que existe é salvar as vidas, porque salvando as vidas, você vai ter a recuperação da economia. Se você não salva vidas, você mantém essa situação de incerteza, de insegurança, e lá na frente você vai ter que tomar atitudes mais fortes. O Brasil, a nível estatístico, teve um impacto muito maior, porque a gente estava apenas começando a nos recobrar da crise de 2016. E, para evitar o caos social, você precisa de dois elementos. principalmente, manter a cadeia produtiva funcionando e dar assistência à população mais pobre, que no Brasil são 38 milhões de pessoas que vivem na informalidade. O governo já começou, mas ainda estamos a passos bem curtos, né? Para o desenvolvimento desse subsídio financeiro para alimentar a demanda efetiva brasileira. Qual será, então, o cenário que a gente prevê econômico e social pós pandemia? As possibilidades que a gente antevê são, na geopolítica, polarização da China. Ela detém o conhecimento da tecnologia da informação e comunicação, ela detém o conhecimento da inteligência artificial, que são tecnologias de ponta. Nichos de mercado, serviços online, logística atrelada a esses serviços, o turismo customizado, home office, educação à distância, saúde, muito investimento na saúde, no transporte de não aglomeração, as pesquisas científicas e a responsabilidade social corporativa, sim, ajudando na valorização das ações das empresas. E aí fica aquela pergunta, continuaremos no padrão de acumulação neoliberal ou encaminharemos para o keynesianismo social, para a volta do El Fier State? Então, estou aqui me despedindo da minha apresentação e espero que ela tenha provocado reflexões, não só no...